Oi pessoal, sou o Dark Demon trazendo mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! GX Star Wars Evolution Agora vamos partir para o próximo personagem E agora vai ser o Chess Vamos lá, se chequear esse limonezinho Agora já está perto de acabar essa saga do Tag Force Faltam só 3 personagens, que são o Chess, o Bastion e o Zane E ambos os 3 são bons, então os dragos provavelmente não vão demorar muito Então vamos jogar Chess Problema que o Chess não está usando o deck do Zojama Ele está usando o deck dos Dragões Armadas Vamos começar por aqui Faltam os irmãos Brunão aqui, Chess Vamos ver...umas medalhas Uma? Não Três... 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 não Não, os caras estão com medo Aí, quatro Vamos lá Ciência de Trico Não, os caras estão só Puxa T� 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 T T� T� Eu e o Chess vamos massacrar eles, né, com nossos dragões. Eu já comecei bem, ó, eu vou dar uma do G3. Vou colocar essa class pra proteger o meu dragão, terminando. Já o Chess passa ele de level, e passa de novo. Já temos um level 7. E como eu só tenho ver aqui na minha mão, então eu vou tragar o meu level 5. Agora eu passo o meu level 5. Paga um level 7. É rapazes, situação bastante difícil pra vocês. Não há muito o que fazer contra dois level 7, né. Eu acho que isso já é muito bom. Não há muito o que fazer contra dois level 6. Vamos lá atrás nessa corra. Corra duas. Pior ainda. Então, fiquem aí. Mor 하겠습니다. Olha aí. Um sec Porra, uma Segue Ah, Xenia? O que é isso? Um Cyber Dragon. Começou bem esse aí, né? Boa Chess! Ficou bem! Deixa eu abrir aqui. Agora deixa eu atacar isso daqui. Então vamos trocar, Zé! Fácil o seu Dragão colocar. Vamos lá. Se inscreva no canal. Não vou me tomar desde nem 100. Tudo bem. Acho que 800 é o suficiente. Level 7. Se eu enfocar esse daqui ele vai destruir. Maldito. Que dá um jeito de destruir esse espelho. Isso. Não, Chess. Lá para ter descartado o level seu. Poderia muito bem ter descartado uma dessa. Cuidado dele suave. E o meu level 100 aí. Não adianta colocar o modo de defesa. Graças a minha armadilha. Enquanto um dragão ataca o nosso modo de defesa. Dando percurante é aplicado. Linha, vença. Boa, Chess. Boa, Chess. Boa, Chess. Boa. Boa, Chess. Boa. 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 Boa, eu vou brincar. Boa volunteer também. Uou 프� tanto, Ok. Bom, primeiro... Se eu atacar o Espírito, vai ser muito arriscado. Então, simplesmente destruiu o meu Draco Armadrevel Seed. Eu não precisava. Só o Draco Armadrevel 5 e o Draco Armadrevel 7 já era suficiente. E aí 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 Vamos lá por aí Porra, uma piramentagem. Ah, sim. Isso aí, carinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o Jess começou a pular um voo Reforço Agora eu coloco o Lepo Operation Isso Jess No meu turno nosso dragãozinho vai crescer Se tornando com o Lepo 5 Agora eu ativo essa daqui Gostei essa carta na ameaçadora Bom, não era uma ameaçadora assim né, mas Melhor não arrastar Basta com o meu dragão Rádio da Vota Não precisa ativar o IP aqui Lepo 5 Destrói seu monstro Agora eu deixo testar a carta invertida Cerro meu turno Mas antes disso Meu Lepo 5 cresce mais um pouco Se tornando um Lepo 7 Deve ter que descartar o Lepo 7 Deve ter que descartar o Lepo 7 Na minha mão eu caí no último Aparecimento O Lepo 7 Música Quero até atacar Pelo menos pra ver qual é o monstro dele E mais um level 3. Agora nosso pequeno level 3 vai se tornar um grande level 5. Vamos ver o que eu coloquei. Uh, perfeito! Não precisava, mas eu vou fazer isso. Com algum medo? Vou sacrificar o Ragnarok para provocar o level 5. E agora ativar meu espelho do dragão. Vai invocar uma das criaturas mais ameaçadoras em monstros de greve. O dragão de 5 cabeças. Primeiro eu destruí o seu genzo com meu level 7. Agora o meu level 5 ataca. E o dragão de 5 cabeças te esmaga como um inseto. O dragão de 5 cabeças. O dragão de 5 cabeças. Então os caras só estamos postando 1, 3, estão tudo com medo. Eu sei que a gente é foda, cara. Mas porra! Precisa ter medo. Aí, 4. Vamos ver. Esse casalzinho também é chatinho pra caramba, mas a gente vai te dar um jeito mesmo Já começou com esse bicho chato Eu precisava né Chess? Ela já usou uma Nossa! Conta as cartas Chess me deixa essa daqui Deixa eu ver aqui Boa, vai te falar Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui Tchau Tchau E um level 10 Então nós só precisamos invocar level 7 Só com o monstro Isso é viado Boa, sim Sim, vou colocar level 5 Com a qual ele vai ter mais difícil Então Deve colocar ele depois Então Tchau 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 Tá bom, pessoal. Conseguiu se salvar por favor? Boa, Juss. Pronto, já temos level 7. Se eles resistirem até o próximo turno, Juss vai poder usar o level 10. É, parece que não. Pronto. 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 Pode passar nas medalhas. Vamos procurar aqui nossas próximas vitimas. Vamos ver se tem alguém aqui. E aqui tem um professor. Vamos ver se tem alguém aqui perdido. Vamos ver se tem alguém. Vamos ver se tem alguém aqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Só cair em apostar 2. Aí, 3. Aí, 4. Vamos ver se tem alguém aqui. Tá todo mundo com medo nessa porra? Vamos ver se tem alguém aqui. 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 Deixar essa daquilo invertida... Terminando. Deixar essa daquilo. Hm, boas armadilhas! Mas em compensação os monstros. Bom, pegou a mascarada que é neutralizada depois desse carro, então eu vou libertar. Agora o meu level 5 passa pra level 7. Deixar essa daquilo. Deixar essa daquilo. Deixar essa daquilo. Não nos devear Deixar essa daquilo. do level 10 como já é o fim vou ativar a habilidade dele descartando uma carta e destacando os monstros viado pra cima pego uma armadura level 10 ataque! com uma explosão de orga estático e até a próxima e até a próxima Obrigado.